E aí galera, nós somos da banda Clarenigma, sou o Edman Justi, é um prazerão estar participando aqui do primeiro Best in Fast Rock, quero agradecer a produção do evento e também a todos os patrocinadores, preparando um show bacana, espero que vocês gostem. E aí galera, meu nome é Alexandre, sou proprietário da Casa Betim, tô aqui participando do evento, acreditei na Trincheiro FM, evento super bacana e tamo aí junto, se precisar damos de novo, parabéns pelo evento e pela equipe, bom trabalho, estrutura bacana, banda legal, som maneiro e rock'n'roll na veia. É isso aí galera, Casa Betim, Trincheiro FM, junto, parceria no Best in Fast Rock, um abraço galera. E aí Dias de verão e noites de inverno A cidade às vezes é o inferno Criei então um universo onde tudo era perfeito E feito pra nós dois Passamos muito tempo sentados na calçada Falando sobre tudo Boa noite, eu sou Sandra Minquilo, consultora de marketing da Chiquita Bacana e Mil Tênis Francisco e Jacira, meus clientes, sócios diretores das lojas Estamos apostando nesse evento porque a gente acredita que fala com o nosso público O público jovem, voltado para o esporte, para a saúde e claro, para a música A Chiquita Bacana está no processo de revitalização, de reposicionamento É uma loja que atende um público diversificado com várias marcas bacanas Coach, Coca-Cola, Adidas, Nike, Puma Encontramos uma solução para um público específico do esporte que é a Mil Tênis Que também trabalha com essas marcas, Adidas, Puma, Timberland Estamos apostando nesse evento, estamos apostando na rádio, estamos apostando no público de Betim Que a gente acredita muito para o sucesso das nossas lojas Um beijo, um abraço Um beijo, um abraço, muito obrigada ao pessoal da Rádio Trincheira Que com o sucesso desse evento a gente está super feliz E com certeza vamos acreditar em outros projetos, com certeza Agradecemos aos criadores e idealizadores desse evento Questão de parabéns, está muito bem elaborado, muito bem estruturado E com certeza esse realmente é o primeiro numa série de vários que virão Becos escuros, ruas desertas Sombras, sussurros, noites e frestas E aí rapaziada, salve salve, sou Anderson Negão, banda Cover o Rapa Estou aqui com meus camaradas Mingau, Paulinho, Juan e Nobru E hoje a gente vem aqui no evento de rock'n'roll bacana E vamos quebrar tudo, 100% Oi galera, é um prazer para mim estar aqui hoje em nome da Rádio Trincheira FM Meu nome é Paulo Tadeu, sou diretor de eventos da Rádio Trincheira Esse super evento que é o Betinho Fast Rock A gente se preparou durante 3 meses para trazer essa grande festa para a cidade A cidade merece o que está acontecendo aqui hoje Uma mega produção da Rádio, toda a equipe está de parabéns As bandas com belíssimo trabalho E vamos que vamos, vai estar tudo certo A festa está maravilhosa E parabéns para toda a equipe de organização Quem esteve com a gente desde o começo Os nossos patrocinadores, o Alderbal da FNARB A equipe do TV Betinho A Fabrinho Produções, né? A Chiquita no Tênis Que foram os nossos parceiros desde o princípio desse projeto É quase nada Oh, oh, oh More brother Oh, oh, oh More brother Oh, oh, oh More brother Oh, oh, oh More Eu posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo eu E aí galera Nós somos a banda Hydra Estamos aí prestigiando o evento O primeiro Fast Rock aí de Betinho Muito massa, muito massa mesmo Show com estrutura violenta Qualidade de som perfeita Nossa Cara, estamos até roubo Estamos roubo aqui curtindo demais, cara Bom demais O trem está bombando E é o seguinte A gente gostaria de agradecer por isso O Paulo Tadeu, diretor de eventos aí O Rodrigo Trindade, da Rádio Trincheira É um cara que está promovendo esse evento aí Muito obrigado aí para todos aí Que ajudaram aí na produção Show, show galera Show galera Valeu galera Sossega minha boca Me enche de luz Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho De filha Pra te sintonizar Sozinho Sozinho Numa ilha Sonho inteira ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sonho inteira ilha Descansa meus olhos Jesus E aí A loja Mesmo Obrigado.